Essa parte de pesquisa é muito importante porque vai te dar ideias muito concretas para você começar a implementar nessa construção de produtos, de caminhos, de posicionamento, de preço e surgem milhares de ideias. Eu posso te garantir que uma vez que você faz uma pesquisa dessa intencional utilizando Hotmart, Marketplace, YouTube, Google, Instagram, Workana, grupos do Facebook, páginas de venda dessas pessoas entrando nesse universo mais exploratório, depois você começa a fechar e você vai sair com várias ideias muito concretas. E a partir daí, você vai trazendo o seu jeito, a sua inovação, a sua clara, a sua clareza, a sua forma de levar isso para o mundo, olhando para as suas habilidades, para os seus dons únicos, para a sua história, acima de tudo. Você vai olhar também para quais são as causas que realmente conectam com o seu coração e ver como que você pode, juntando esses elementos, encontrar um formato que te remunere e que te proponha um caminho para desenvolver o seu negócio online minimalista, o seu nomi, lucrando mais de cinco dígitos por mês, trabalhando quatro horas por dia, que é o que a gente está buscando. Obrigado. Obrigado.